E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem serve a mentira e a meias verdades é o diabo. Por que esses caras têm tanto medo da verdade? O cara forjou, falsificou uma declaração do Sérgio Moro, tirando ela completamente de contexto, para dizer que Jair Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal. Quando essa declaração do Moro foi muito antes dele ter exonerado o Maurício Valeixo, e ele estava falando de um outro contexto completamente diferente, que era do caso da Marielle Franco. Por que esses caras têm tanto medo da verdade? Testemunhe aí com seus próprios olhos o tamanho da canalice, o tamanho da farsa, da fraude. O cara fala comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo, tá de sacanagem. Agora, vou defender ele, vou responder ele na questão da interferência da PF, com o próprio candidato à presidência dele, tá? Aqui, o próprio candidato à presidência dele. Esperar de falar aqui, ó. O próprio presidente é candidato, tá? O presidente sempre apoiou, sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente. Nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. isso. Aí, continuando aqui... É... Sim, esses são os fatos, cara. Então, esses são os fatos. Ele te respondeu, seu candidatozinho respondeu? Ele não incriminou ninguém, cara. Não, peraí, peraí. Você disse que ele interferiu. O seu candidato falou que não. Com o que você vai ficar? Como que falou... Ele é cap... Como que falou, tá de sacanagem, né? No entanto, quando eu externei publicamente essa posição de que achava conveniente essa federalização, a familiares, né, da vítima, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado. Agora, se a família não quer, as famílias da vítima não querem, se há essa colocação do governo que o governo estaria querendo fazer algo de errado com a federalização, então, daí a minha posição é que é melhor a gente se afastar. Acho que a palavra dos... A vontade dos familiares da vítima tem que ser levada em consideração. O presidente concordou com essa sua... Com essa nova posição. É uma posição do governo, de não federalizar mais o campo. Olha, esse assunto foi comentado com o presidente, né? O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Quando eu ouvi esse áudio, eu pensei, irmão, isso aí deve estar editado, isso deve estar tirado fora do contexto, mas não é possível que o cara seja tão canalha de fazer um negócio desse. Talvez seja uma entrevista que eu não vi, ou alguma declaração que eu não vi. Mas, cara, você pode pesquisar tudo o que este garoto falou neste bate-boca. Porque foi um bate-boca, não foi um debate. Tudo o que ele falou é mentira, desinformação, meia-verdade, xilique ou histeria. Só. Só. Não tem mais nada. Ah, não, a gasolina do Brasil está a um preço muito bom, o PIB brasileiro é um dos melhores do mundo. não. Veja só, aqui não existe esse crime de charlatanismo, artigo 302. Não, olha isso daqui. Tudo. Vá pesquisar tudo o que o moleque falou. Nada se comprova na realidade. Tudo o que eu falei, tudo o que eu mostrei lá, pesquise todas as coisas, se comprovam na realidade. Você pode negar a verdade o quanto você quiser, mas você não tem como fugir das consequências dela. Vai num posto de gasolina para ver como está, vai num supermercado, vai ver o que Jair Bolsonaro está fazendo com o teto de gastos, por exemplo, agora pedalando fiscalmente a bolsa de valores. Então, não foi um debate, foi como jogar xadrez com o pombo. O pombo vai lá, sobe em cima do tabuleiro, bagunça as peças, caga em cima das coisas, depois vai voando para o seu bando de outros pombos dizendo ganhei, 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 dando xilique. E aí vem essa galerinha que acha que Jair Bolsonaro é um presidente honesto e que ele está fazendo o melhor para o país falar assim, é, jantou, né, do bordo. Meu irmão, você não sabe nem o que é um debate, nem o que significa um debate. Eu tentei ao máximo que aquilo fosse um debate. O moleque fez o quê? E eu orei muito, cara, eu orei muito. Aposto que você nunca me viu tão calmo, eu orei muito. Falei, Senhor, me dá paciência para eu não levantar a voz, para eu não interromper o moleque nenhuma vez, para eu só ir lá expor a verdade, porque eu tenho a certeza que tudo o que ele queria era que eu respondesse. Então ele chega lá, travequeiro, meu irmão, não me confunda com seu pai, não. Aí, tá vendo? Ah, olha só, agora não dá mais para debater, tal. Ou que eu xingasse de alguma coisa, tá vendo aí? Então a estratégia que eu adotei foi, vocês viram, tá lá nos bastidores desse debate, falei, moleque, eu te desprezo, a minha vontade mesmo era sentar a mão na sua cara, mas hoje nós vamos ter um debate. Então, você respeita quando eu estiver falando, eu respeito quando você estiver falando. E o que ele fez? Bom, todos vocês viram aí. Então, nenhum dos raciocínios que eu tinha, todos os raciocínios, o moleque interrompia, o moleque gritava, o moleque ia para cima. E, é porque mentira, porque eu sei que ela como um desenho que o André Guedes fez, né? Chile quento lá. Boa noite, pessoal. Nós vamos assistir agora um vídeo. Caramba. Vamos assistir agora um vídeo do mito. Mentira, mentira, mentira. É uma tática de escrita pelo Arthur Schopenhauer. Quando você não tem argumento, quando você não tem como defender o seu ponto de vista, você grita, você esperneia, você xilica, você não deixa o outro falar. E no final foi isso. E eu tenho certeza que o Senhor conduziu o meu temperamento nesse dia. Principalmente quando começou aquilo que deveria ser um debate e se transformou num bate-boca. Porque todo mundo que assistiu, principalmente a plateia evangélica deste garoto que se diz cristão, mas na verdade serve a mentira, serve ao diabo, e basta você pesquisar tudo aquilo que ele falou, serviu para mostrar para essa plateia que segue este garoto que se diz, inclusive, líder religioso e que vai evangelizar fora do país, que ele é tudo aquilo que ele me acusa. Histérico, xiliquento, egocêntrico, diz que eu sou o cara mesmo, eu sou o cara mesmo, só estão assistindo esse debate por causa de mim. você vai ver onde eu vou estar daqui a cinco anos, um cara que diz que mata por Jesus. Isso é evangélico aonde, meu irmão? Isso é o quê? Está parecendo mais com o sheik lá, muçulmano, que chegou do Antubai Cruzeiro, que ele é mentiroso, difamador. Para a própria audiência dele, para aqueles que observarem esse debate, com um olhar um pouco mais neutro para a própria audiência dele. Ele é aquilo que ele me acusa de ser. Essa foi a estratégia do debate. E aí você vai escolher o que é que você quer. Se é o mar de mentiras, de xilique, de histeria, de meias verdades, de coisas que não se comprovam na realidade, ouça o que você quer é a verdade. é aquilo que é, é aquilo que acontece. Porque você pode negar a realidade, a verdade, o quanto você quiser, mas você não pode fugir das consequências da mesma. realmente vai debater comigo aí. Ficou os dias todos aí contando, igual o mongoloide, mas enfim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, você estava sumido. O seu nome apareceu hoje no intuito porque foi menção minha, você tem noção de... É, porra. Se alguém está vendo agora esse debate aqui é porque eu vim aqui, meu irmão. Mano, tem um guerreiro. Você é o cara mesmo. Eu sou o mesmo. É mesmo? Eu sou o mesmo. É mesmo? Eu sou o mesmo. Foda-se. É óbvio que eu sou alguém. Beleza. Não! Então é o seguinte, primeiro eu gostaria de parabenizar você antes de mais nada por você estar vacinado. O quê? Não acredito. Você se vacinou. Precisei vacinar para ir para Dubai. Mas só uma coisa. Não, você precisa se vacinar para ir para a Europa. É um país da Europa. Em janeiro eu vou falar sobre Jesus para a Europa e Estados Unidos com a minha palestra. E por esse motivo que eu precisei me vacinar. Em nome de Jesus! Primeiro da sua viagem de Dubai, quais foram os contratos e os benefícios que você trouxe para o povo de Belo Horizonte? E você cobrou o quino? Você começa a ter nada a ver com o Kins, que é o Arthur Duval, com o Kim Kataguiri, que faz com o MBL. O Kim também. O MBL. Você é mentiroso. Você afirmou que eu estava usando dinheiro público. Isso é mentira. Então é o seguinte, o seu dinheiro é pago pelo contribuinte. Pessoas como eu pagam o seu dinheiro. Você está à mercê do escrutínio das pessoas. O Kim também. O MBL. Por isso que não pode viajar. Você vai bater no Kim Kataguiri também? Que viajou para o Japão no começo do mandato? Fala aí. Parece que tem um vereador bolsonarista questionando a missão oficial que eu fiz ao Japão em 2019. Primeiro, dizer que além de ter ido de classe econômica e não ter usado um centavo de cartão corporativo ou de cota parlamentar, toda a missão foi financiada pelo governo japonês. Segundo, dizer que diferente de alguns, eu não fui fazer turismo. Eu trouxe a abertura para a venda de carne brasileira no Japão para que abrisse uma exceção para além do Uruguai que a gente pudesse exportar a nossa carne com o nosso gado mesmo com vacinação e sem febre afitosa, sendo que o Japão em regra só aceita gado sem vacinação e sem febre afitosa. Também exportação de frutas e de ovos fertilizados, todos os negócios que hoje já estão consolidados entre o Brasil e o Japão. Forte abraço quando vocês decidirem começar a trabalhar, vocês me dão um toque que eu posso te dar mais dicas. É impressionante a falta de honestidade. É verdade. Agora você, infelizmente, você perdeu uma essência muito bacana que você tinha. Qual a essência? A essência de de fato falar a verdade e fazer o seguinte. A única coisa que eu sei fazer direito é defender meu presidente. Olha só, olha com quem você está do lado agora. Você está com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da maconha, a legalização das drogas. Você está com Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. você está do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro, sendo que, ou seja, dá para conviver com divergências com o MBL. Mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Não. Você não tem a humildade de falar assim, ó pessoal? Meu irmão, o Bolsonaro está no Valdemar de falar assim, ó campeão. Tá, e aí? Junto com o Fernando Bizerra, cara. Tá, mas e aí? Junto com o Eduardo Gomes. Eu duvido que isso venha a acontecer. A forma de fazer política não foi feita até o momento. E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar se eu sou essa? Se eu sou essa, eu estou fora. E você é um mentiroso, é isso. É o print do seu presidente da república falando PF na cola de 10 a 12 bolsonaristas, certo? A troca ele pode fazer. Mais um motivo para a troca. A troca ele pode fazer, é prerrogativa do presidente fazer isso. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Não sei. Não só ele trocou, onde tem a seguinte notícia. Delegado da PF responsável por extradição de Alando Santos e zonerado. Delegado da PF que investigou Ricardo Salles é dispensado do cargo. Diretor da PF afasta delegado que investiga Jair Renan e fake news. A apuração do caso Queiroz ajudou a derrubar o diretor da Polícia Federal do Rio. Tá, e aí? Provado o que ele fez com o diretor da PF. Tá, e aí? Crime e responsabilidade. Tá, e aí? Infração das medidas sanitárias. Tá, e aí? Charlatanismo quando ele falou eu tomo cloroquinha todo mundo pode tomar crime de charlatanismo. Qual o artigo que tá isso no código penal? Charlatanismo. Então pergunta pra ele que ele falou de charlatanismo lá não sei o que aconteceu que não é crime é crime não sei o que é o que? É porque ontem é porque ontem o Nando Moro começou a falar vários crimes que o Bolsonaro tinha cometido, né? Dentre eles lavagem de dinheiro formação de quadrilha com ele com os filhos dele é charlatanismo e tudo charlatanismo quando ele falou eu tomo cloroquinha todo mundo pode tomar um crime de charlatanismo o cara falar comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo tá de sacanagem agora vou defender ele vou defender ele é com vou responder ele da questão da interferência da PF com o próprio candidato da presidência dele tá? Aqui ó o próprio candidato da presidência aí esperar ele falar aqui ó o próprio presidente da candidata o presidente sempre apoiou que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado que isso tinha que ser elucidado houve essa investigação da Polícia Federal nunca houve qualquer interferência indevida do presidente nunca houve qualquer afirmação não faça isso não faça tudo sempre se trabalhou pra que os fatos fossem da melhor maneira elucidados isso aí continuando aqui é sim esses são os fatos cara então esses são os fatos ele te respondeu seu candidato ele não incriminou ninguém cara peraí peraí você disse que ele interferiu seu candidato falou que não com quem você vai ficar como que falou ele acabou como que falou tá de sacanagem né ele mente compulsoriamente galera você vai colocar agora roda viva Sérgio Moro diz que Bolsonaro não interferiu na PF no entanto quando eu externei publicamente essa posição de que achava conveniente essa federalização a familiares né da vítima da Marielle falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado agora se a família não quer as famílias das vítimas da vítima não quer se há essa colocação do governo que o governo estaria querendo fazer algo de errado com a federalização então daí a minha posição que é melhor a gente se afastar acho que a palavra dos a vontade dos familiares tem que ser levado em consideração o presidente concordou com essa sua com essa nova posição é uma posição do governo de não federalizar mais o Brasil esse assunto foi comentado com o presidente o presidente sempre apoiou que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado que isso tinha que ser elucidado houve essa investigação da polícia federal nunca houve qualquer interferência indevida do presidente nunca houve qualquer afirmação não faça isso não faça aquilo sempre se trabalhou pra que os fatos fossem da melhor maneira elucidados quem vai cair nisso? 14 pessoas enganadas ocultação de patrimônio qual o que ele ocultou? a que ponto chegarão? primeiro a imprensa me acusa de estar junto de Valdemar da Costa Neto hoje o que existe de pior no governo está junto com o seu Jair Bolsonaro o que existe de mais imundo na política está junto com o Jair Bolsonaro é verdade você tem a lista de traições que são fatos você vai rir dela é lógico que eu vou rir dela é porque ele coloca inclusive em letra pequenininha aqui vai aparecer alguma coisa eu consigo rebater todas elas sancionou restrição na delação premiada é mentira? sancionou promoveu reunião fora da agenda entre defesa de Flávio GSI e Abin para favorecer o filho no caso da Rachadinho indicou indicou o Jorge de Rivera o homem que deu aval a criação dos juízes garantias e amigo da família para o cargo de ministro terceiro eu não estou falando que isso aqui não foi não entre ser e isso aqui ser algo que e nomeou André Mendonça ex-assessor de Toff no ministro da justiça e não foi? pelo amor de Deus eu posso debater cada um aqui vai querer mesmo? mas foi ou não? vamos lá então nossa que preguiça eu tenho que rebater isso aqui galera sancionou fundão eleitoral fundão eleitoral hoje é lei deve ser cumprido você sabe disso ele podia sancionar o 800 e sancionou 2 bilhões sancionou o juiz de garantias emenda do Freixo foi emenda do Freixo será que foi emenda do Freixo mesmo? como será a verdade sobre isso que o que o Nandoloide fala? Bolsonaro fez um vídeo dizendo que na verdade a emenda era de um grupo de trabalho pesquisem sobre isso de uma comissão da Câmara em que todos os membros dessa comissão foram signatários da emenda ou seja a emenda não é de autoria do deputado Freixo mas sim da comissão inteira que ele faz parte a questão que dificulta o combate a corrupção é uma controvérsia por quê? de fato o Moro ele era contra mas essa discussão se dava no âmbito técnico jurídico coisa que você não é e você não sabe chalatanismo sancionou a lei a lei de abuso de autoridade sim sim o quê? é de fato essa administração não é benéfica para as grandes investigações ou seja é algo que eu discordo de fato discordo olha só que incrível eu posso debater cada um daqui vai querer mesmo certamente que sim sancionou a possibilidade de pagamento de advogados pelo fundo eleitoral sim de fato o Bolsonaro também sancionou esta lei você tá falando sério? sancionou a mudança de co-ar para o Banco Central isso aqui ele mudou o co-ar para o UIF que era unidade de inteligência financeira escuta você tem que passar para o ministro da justiça também concordo posso dar sugestão para o Bolsonaro na próxima viagem para Dubai ele que mandou derrubar indicação do Eduardo como embaixador é isso aqui que ele coloca aqui como algo assim nossa é prerrogativa ele pode fazer isso não precisa ter um para o seu cargo de embaixador ele não precisa estar ali no quadro diplomático o cara não sabe nem falar inglês fala inglês que você fala você quer conversar inglês? fala inglês que você fala ok? ok, nós podemos fazer porque o meu inglês você disse que é muito ruim então vamos fazer vamos falar em inglês sim, é certo é muito ruim não, fala em inglês eu nunca vi que você falar em inglês além de um apoiador o que eu sou do governo Bolsonaro? um vassalo um ambibotas pois é e aí? seria melhor ter ido ver o Pelé e aí? Obrigado.